E tu na limbo a dunia Sirara, nas ou dunia Sirara, ne zankoma 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 Sirara, nas ou dunia Sirara, nas ou dunia Sirara, nas ou dunia Sirara, ne zankoma 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 Sirara, nas ou dunia Sirara, nas ou dunia Sirara, ne zankoma Sirara, nas ou dunia Sirara, nas ou dunia Sirara, nas ou dunia Sirara, nas ou dunia Sirara, ne zankoma Sirara, nas ou dunia Sirara, nas ou dunia Sirara, ne zankoma Sirara, nas ou dunia Sirara, ne zankoma Sirara, nas ou dunia Se lá, lá, me exalcou má Se lá, lá, nas olhulhinhas A gente já com a gente Se lá, lá, nas olhulhinhas Se lá, lá, me exalcou má Se lá, lá, nas olhulhinhas Se lá, lá, me exalcou má Se lá, lá, nas olhulhinhas Se lá, lá, me exalcou má Se lá, lá, nas olhulhinhas se para a me transformar. Se para a me transformar, se para a me transformar, se para a me transformar. Se para a me transformar, se para a me transformar.